essa aula. Aí, estamos gravando, ok, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, confirma pra mim aí no YouTube se o áudio tá chegando ok, se tá tudo ligado direitinho, tão me ouvindo. Confirma pra mim se tá tudo ok. Ok, beleza. Pessoal, então é o seguinte, olha, eu vou, como a gente tá fazendo esse treinamento que eu tô fazendo agora, esses dias, pra pra gente fortalecer a nossa forma aí como a gente tem conduzido o day trade, tem pessoal mais novo que tá acompanhando, que tá começando. E pra vocês aí da equipe A, que já são macaco velho nisso aqui, pra vocês tá tudo muito simples, mas às vezes pra quem tá tendo um primeiro contato com essa forma de operar, acaba ficando um pouco mais difícil. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou separar alguns dias aí pra gente focar em um ativo na abertura, análise da abertura agora. Então, reparem que eu tô só com índice na tela hoje e hoje a gente vai focar só no índice, porque senão a gente divide a nossa atenção entre o índice e o dólar e isso acaba dificultando a compreensão pra aquele camarada que tá começando a ter contato agora com isso aqui, tá certo? Então, a gente vai dividir aí hoje e amanhã. Hoje a gente vai fazer, analisar só a abertura do índice e amanhã a gente olha só a abertura do dólar, tá bom? Pra que a gente consiga focar num ativo só e como eles têm comportamentos diferentes na abertura, eu acredito que assim a gente vai conseguir fazer uma explicação mais detalhada do que realmente a gente tá vendo. Tá jóia? Outra coisa, pessoal, eu já tô com a tela aqui operacional, olha. Tá certo? Então, é a tela que eu ensinei ontem, tá? Pra quem tiver vendo a gravação depois, eu vou montar numa sequenciazinha, tá? Então, na aula de ontem eu ensinei a fazer a montagem da tela, a instalação dos indicadores direitinho pra ficar com a tela igual essa que está aqui. Então, a gente já vai fazer a abertura, a análise da abertura já com a mesma tela que a gente montou ontem lá no treinamento com o pessoal que tá iniciando. Correto, pessoal? Ok? Então, vamos lá, gente. Precisamos dar uma acelerada aqui hoje, que senão a gente não vai conseguir cumprir o nosso itinerário aí até o início do pregão. Hoje tem notícia, pessoal, tá? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, como vocês sabem, nós temos aquele indicador econômico tradicional. Toda quinta-feira, dez e meia da manhã, pedido de seguro desemprego lá dos Estados Unidos. Esse indicador, pessoal, ele é um indicador chato, porque a maior parte dos dias ele passa despercebido. Então, ele é divulgado, a gente nem vê. Mas, quando ele vem muito longe da projeção, ou seja, do número que o mercado tá esperando, entra bastante volatilidade no mercado. Então, ele é um indicador econômico perigoso, porque a gente nunca sabe quando ele vai causar um estrago no mercado e quando ele vai ficar quieto. Por isso, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás com relação a ele, tá? Então, toda quinta-feira, a gente fica de olho, às dez e meia da manhã, que o mercado pode dar uma bloqueada, correto? Então, a gente já acionou o nosso alarme aqui, olha, pras dez e vinte e cinco, pra evitar de a gente estar posicionado nesse momento aí. E nós temos outro indicador econômico importante hoje, que é o ADP, pessoal. O ADP é a variação de empregos privados lá dos Estados Unidos, o pessoal chama de prévia do payroll, tá? Payroll é amanhã, hoje tem o ADP, tá? Que é a variação de empregos privados, o pessoal chama da prévia do payroll e que também, quando vem longe da projeção, quando vem fora da projeção, ele pode causar bastante volatilidade no mercado. Qual é o horário que ele está programado pra ser divulgado? Às dez e quinze da manhã. Então, nós vamos colocar às dez e dez o nosso alarme, tá? A gente sempre coloca o alarme cinco minutos antes, jóia? Então, hoje nós temos um alarme às dez e dez, pro indicador das dez e quinze, que é o ADP, e temos um outro alarme às dez e vinte e cinco, pro indicador das dez e trinta, que é o pedido de seguro-desemprego, ambos, os dois, lá dos Estados Unidos, tá? Jóia? É, a gente olha essa notícia no, eu costumo olhar no investing, investing.com, eu tenho um aplicativo no meu celular, do investing.com, então, todas as manhãs, eu dou uma olhada lá, certo? Você tem uma aba embaixo no aplicativo lá, chamado de calendário econômico, ali você consegue identificar os dias que tem notícias importantes, e eu, eu sou um cara muito cauteloso, muito cuidadoso, eu procuro sempre nesses momentos ficar de fora, eu não quero estar posicionado no momento que o mercado pode dar uma aloqueada, principalmente, principalmente, pessoal, porque é nesses momentos que pula o nosso stop, tá? É o que eu falo, é praga de sogra, mas é bem nesse momento que o mercado dá aquela aloqueada, ele vai contra a tua posição e passa reto no teu stop. Aconteceu isso comigo já dezenas de vezes, então, eu não quero correr esse risco, eu prefiro não estar posicionado no momento de divulgação de um indicador econômico importante. Legal, pessoal? Então, vamos lá fazer agora as anotações aí dos dados importantes para o nosso dia de hoje. Primeiro de tudo, pessoal, a gente vai olhar para o tamanho do renco que a gente vai utilizar. Como vocês sabem, eu sempre vou calibrar o tamanho do renco que eu vou usar no meu gráfico, de acordo com a volatilidade do ativo. Então, hoje, nós estamos focando no índice, a gente vai olhar a volatilidade do índice, e a gente vai olhar isso no gráfico intraday, no gráfico de cinco minutos. O gráfico de cinco minutos, ele é um gráfico que nos dá uma noção boa da volatilidade dentro do dia, no período que nós estamos operando. Então, o indicador tamanho do renco, como vocês viram na aula de ontem, onde a gente fez a instalação dos indicadores, a gente vai colocar ele no gráfico de cinco minutos. Está lá, mostrando para a gente hoje o 12R, para quem vai operar o gráfico de renco. Essa é a primeira anotação. Desculpa, pessoal. Essa é a primeira anotação que a gente precisa fazer. O tamanho do renco que a gente vai utilizar. Feito isso, pessoal, tamanho do renco, cinco minutos. Isso. Tamanho do renco nos cinco minutos, Samuel. Aí, olha, eu não preciso ficar com essa lista de indicadores aparecendo aqui, ó. Está vendo? Isso aqui está poluindo aqui o gráfico. Então, você clica nessa setinha aqui, ó, para jogar eles para cima lá. Pronto, já sumiu tudo. Foi lá para cima. Está jóia? Porque a gente só precisa fazer essa verificação do indicador ali agora, antes da abertura. Depois, eu não preciso ficar olhando para ela. Então, você pode esconder essa lista de indicadores lá para cima. Amanhã, quando a gente for verificar de novo, você clica novamente na setinha aqui, ó. Aparece os indicadores de novo para baixo. Ok? Então, vamos esconder eles para cima de novo lá. Legal? Jóia, pessoal? Feito isso, nós vamos mudar para o nosso gráfico de 60 minutos. Lembre-se, conforme a gente comentou ontem, pessoal, para quem acompanhou a nossa aula à noite lá, quem não acompanhou depois, eu mando o link, tá? Eu uso nesse gráfico da esquerda aqui, ó, eu uso a série histórica, tá bom? WinFoot, tá vendo, ó? WinFoot. Ali no gráfico de 5 minutos, ó, WinFoot. Aqui no 2MV, correlação, WinFoot. Por quê, pessoal? Eu não opero nesses gráficos aqui, ó. Esses gráficos são gráficos de apoio para mim. Eles são gráficos que eu utilizo para a minha leitura de mercado. Então, eu não opero, eu não clico neles aqui para operar. Por essa razão, não há necessidade de eu usar neles o contrato em negociação. E assim, eu não preciso estar mudando. Quando muda a letra do contrato em negociação, eu não preciso me preocupar de mudar o contrato lá. Até porque, nesses gráficos aqui, são gráficos de leitura, gráficos de apoio que a gente utiliza. Nesses gráficos, a gente analisa dados dos dias anteriores. Então, cada vez que muda o contrato, é um problema. Porque a gente ainda não tem dados dos dias anteriores. Por isso, nesses gráficos da esquerda aqui, olha, eu uso ele sempre na série histórica. É WinFoot, WDOFoot, porque daí eu não me preocupo. Fica sempre o mesmo ativo lá e a gente não vai ter problema com relação a isso, porque a gente não vai operar nesses gráficos aqui. Então, não há necessidade de ligar cross-order, não, nada disso. Pode deixar na série histórica mesmo lá, que vai facilitar o nosso dia a dia para a gente estar olhando para esses gráficos aí, que são gráficos de apoio. Legal? Próximo dado que a gente vai observar é o nosso querido número mágico. O nosso número mágico, ele vai ser verificado no gráfico de 60 minutos. Lá embaixo, nós temos um range de 90 períodos, que ele vai pegar os últimos 90 candles, vai somar o tamanho de todos eles, de mínima máxima, vai dividir por 90 e vai nos dar o resultado aqui, olha, que é o que a gente chama aí carinhosamente de número mágico. Então, o nosso número mágico de hoje é o 707 pontos. Essa é a pergunta, ou melhor, é a resposta para a seguinte pergunta. Meu amigo, quantos pontos o índice está andando por hora em média atualmente? 707 pontos. Então, a gente já sabe de antemão que o índice está andando por hora aí, mais ou menos aí em torno de 707 pontos. Todas essas informações vão para o nosso diário. Os indicadores importantes que a gente colocou o alarme, aqui os dados de volatilidade que a gente analisou, tudo isso vai anotado para o meu diário, certo? Passamos, então, agora para o gráfico da direita, que é o gráfico onde a gente realmente vai operar. Legal? O primeiro que nós temos é o gráfico de um minuto, que é onde está instalado o nosso carro-chefe, o nosso indicador principal, que é o corredor italiano. Lembrem-se, o corredor italiano precisa ser configurado todos os dias antes do mercado abrir, com o número mágico. Então, o número mágico de hoje é 707. O horário limite você não precisa mudar. Você pode deixar o 915 sempre. Amanhã nós vamos fazer do dólar. É outro valor, mas o índice é 915 sempre. Correto? O número mágico já devidamente atualizado. Damos um. Ok. Prontinho, pessoal. O indicador, o corredor italiano, já está preparado para analisar os movimentos iniciais na abertura do mercado e comparar esses movimentos iniciais com a volatilidade média que a gente tem do índice. Correto, pessoal? Lembrando, a volatilidade é a base para que você consiga entender os movimentos do mercado que você está enxergando. O que é que vai te mostrar se os movimentos que você está enxergando são movimentos fortes ou movimentos fracos? Vai ser a capacidade desse movimento de superar a volatilidade média do índice. Correto, pessoal? Eu consegui perceber isso depois de muito tempo de observação e notei que quando você exercita essa observação, você passa a ter um entendimento muito claro da diferença entre momentos de mercado fraco e momentos de mercado forte. E isso pode te ajudar de maneira indiscutível quando você está operando. Porque você tendo essa diferenciação entre mercado forte e mercado fraco, você vai conseguir perceber ou identificar os melhores momentos para você aplicar o teu operacional. Então, se o teu operacional é um operacional de tendência, você vai buscar qual momento? O momento do mercado forte. O momento que ele vai atropelar a sua volatilidade, que ele vai exagerar nos movimentos, que ele vai ter a amplitude do gráfico aumentada, é ali naquele momento que você vai utilizar o teu setup ou o teu operacional de tendência. Já se você já é um cara mais do time do Fabrício, que gosta de entrar ali em suporte sem resistências, entrando contra, para pegar operação de scalping, de retorno à média, você vai procurar o quê? Você vai procurar exatamente os momentos que o mercado não tem tanta força para que você consiga ter uma maior probabilidade que o mercado faça um retorno até a região de médias. Correto, pessoal? A partir do momento que o mercado abre, a gente precisa ter consciência, turma, que ele só pode fazer três coisas. Ou ele sobe feito um foguete indo para a Lua, que é o que a gente chama de situação um, ou o mercado cai, mas ele cai como um fusca caindo do alto de um viaduto, pessoal, que é o que a gente chama de situação dois. Ou ele fica batendo aqui no meio, olha, de forma lateral, que é o que a gente chama de situação três. correto? A gente já suspeita, veja que eu usei a palavra, suspeita que o índice vai abrir em situação três. Geralmente, ele abre travado lateral. A situação um e a situação dois, elas são mais raras de acontecer no índice. Não que elas não aconteçam, mas a gente não vê elas todos os dias. A maior parte dos dias, eu acredito que noventa por cento dos dias, o índice abre em situação três. Porém, a gente não sabe. Todo dia uma nova surpresa. Cada dia que o mercado abre, a gente não sabe o que vem aqui. É como eu falo do meu pai, quando meu pai trabalhava com bosta. Meu pai é doutor em merda. Meu pai fez doutorado em bosta. Meu pai é bioquímico, foi professor do curso de farmácia bioquímica da Universidade Estadual de Ponta Grossa durante quarenta e dois anos e fez doutorado, mestrado e doutorado em parasitologia humana. Então, ele trabalhou muitos anos com bosta, fazendo exame de fezes. E ele conta que era comum trabalhar, quando ele fez o doutorado, trabalhava com latinhas pequenas, parece latinha de tinta pequenininha. E ele sempre fala, cada latinha daquela que ele abria era uma surpresa. E às vezes fermentava, pegava pressão, o ar que ele abria e desfixava na cara dele. Ninguém sabe mais, não entende mais de bosta do que o meu pai. E ele sempre falava, cada latinha que ia abrir era uma surpresa. Você nunca sabia o que ia acontecer. Aqui é igual. É sempre uma latinha de bosta que a gente vai abrir. Nós não sabemos o que vem aqui. Então, eu aconselho que você faça, igual o meu pai fazia. Abra de longe. Abra de longe, porque você não sabe qual vai ser a merda que vai dar aqui, mas vai dar alguma merda. Na abertura, sempre dá alguma merda, pessoal. Então, você vai fazer o quê? Você vai esperar e vai ver de longe. De preferência, deixe outro que abra. E fique olhando de longe. Essa é a minha postura na abertura do mercado. E depois que eu adotei esse tipo de comportamento, eu automaticamente melhorei meus resultados, que eu parei de fazer cagada na abertura. Correto, pessoal? Então, esse momento, que é o momento inicial do mercado, é o momento da gente entender o que está acontecendo. Nós precisamos saber o que tem dentro da latinha. Para a gente saber como é que nós vamos lidar com aquilo. Entendam isso? Não se arrisque nesse momento. Não tem por que você operar agora, porque você ainda não sabe o que está dentro da latinha. Correto? Ok, pessoal? Repara que conforme o mercado começa a se movimentar, e nós estamos olhando aqui para o gráfico de um minuto, que é um gráfico bem reativo, onde a gente consegue ver esses movimentos iniciais de uma forma mais clara, ao mesmo tempo, começa a se formar esse cara aqui. Fabrício, quem que é esse cara aqui? Esse cara ali é o primeiro candle de 60 minutos do dia. Concordam comigo? A gente está no gráfico de 60 minutos lá. E aí, pessoal, eu comecei a observar o seguinte. Esse cara ali, que é a primeira barra de 60 minutos, esse cara tem extrema dificuldade em superar esse tamanho aqui. Eu não estou dizendo que ele não supera, mas ele tem extrema dificuldade em superar aquele tamanho. Até atingir aquele tamanho, ele consegue subir e descer até com certa facilidade. Então, a gente nota que nos movimentos iniciais, ele desce, ele sobe, ele desce, ele volta a subir. E conforme ele renova mínimas máximas dentro dessa movimentação, o que acontece com aquele cara lá? Ele vai aumentando o tamanho dele. Concordam comigo? Então, cada vez que os movimentos iniciais renovam a máxima aqui, olha, eles empurram esse cara aqui mais para cima. Cada vez que eles renovam a mínima, eles empurram esse cara aqui mais para baixo. Então, a movimentação para cima e para baixo do índice na abertura faz com que o primeiro candle, a primeira barra de 60 minutos comece a criar o seu tamanho, a sua amplitude. E até onde vai isso? Até onde ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce? Ele consegue ter liberdade para esses movimentos até que ele atinja essa amplitude. E foi por isso que nós criamos quem? O indicador corredor italiano. Porque antigamente nós não tínhamos um indicador. Lá, a questão de um ano e meio atrás, o pessoal da equipe A lembra que a gente ficava medindo. A gente fazia, inclusive, a gente fazia um retângulo, jogava um retângulo aqui, daí a gente ficava movimentando esse retângulo para cima e para baixo, para medir aonde que o índice atingiria que amplitude. Essa amplitude do número mágico. Porque eu sei que a hora que ele atingir essa amplitude, a porca vai torcer o rabo e ele vai ter dificuldade para continuar a ser deslocando. Quando a gente criou o primeiro indicador, que foi o corredor polonês, a coisa começou a ficar mais fácil. O corredor polonês foi o primeiro indicador que a gente fez, ele já está na quarta versão. A primeira versão foi o corredor polonês. Ela marcava só aquela linha azul que você está vendo ali no indicador. aquela linha azul é exatamente onde este cara vai atingir esse tamanho. Então, digamos que o índice agora descambe para baixo e resolva cair. O que vai acontecer? A hora que ele renovar a mínima aqui, olha, ele vai aumentar o tamanho daquele cara lá. Aquele cara vai descer para baixo aqui. aonde que ele vai atingir o número mágico? Vamos medir para ver? Então, se você pegar a máxima aqui, olha, esticar para baixo, vamos ver onde que vai dar 707 pontos. Vai lá, vai que coincidência, bem em cima da linha azul. O indicador faz isso. E se ele fizer ao contrário? Se ao invés de cair, ele resolver disparar para cima e começar a subir feito um maluco, feito um louco, o que vai acontecer? Em algum lugar, esse cara aqui, olha, vai atingir esse tamanho. Vamos ver aonde que vai ser. Então, vamos pegar aqui da mínima, olha, e vamos puxar para cima. Olha lá, bem na linha azul. Perceberam? Então, o que essa linha azul vai fazer? Ela vai marcar para a gente os limites da volatilidade média do gráfico de 60 minutos. Correto? Prestem muita atenção no que eu vou explicar para vocês agora, pessoal. Aí dentro dessas duas linhas azuis, o índice vai ter muita facilidade para se movimentar para cima e para baixo. então ele vai abrir com gap de alta, vai romper máximo para o pessoal comprar e daí ele vai cair e vai estopar todo mundo. Agora, ele vai armar um pivuzinho de baixa e vai romper mínima para fazer o pessoal vender e daí ele vai voltar para cima. então aí dentro deste limite normal de volatilidade, aprendam isso pelo amor de Deus, o índice tem extrema facilidade para mudar de direção. Sabem por quê? Porque aí dentro não existem institucionais operando com apetite para movimentar o mercado. Sabe aquele que a turma chama de big player? Que é aquele cara grandão que opera com força, com energia, com número grande de contratos e que está ávido, que está com apetite de deslocar o preço do mercado. Então ele acha que está caro, ele resolve deslocar o preço para baixo com urgência. Esse cara não está aí agora. E você pode me perguntar, Fabrício, como é que você tem tanta certeza que esse cara não está aí? É óbvio! Porque se esse cara tivesse, o preço ia fazer assim, o mercado entrava em situação dois. Então se o mercado não está fazendo isso, é óbvio, é porque esses caras não estão presentes. Então quem é que está aí dentro? É a sardinhada, CPF, pessoa física, operando pouquinho, com pouco dinheiro, pouco contrato, stop, curto e fazendo um monte de boada. Existem robôs pessoal que dominam essa região. E esses robôs, a gente teve informações, inclusive privilegiadas desses robôs, quando o Jorge, que faz parte da minha equipe, esteve na Suíça visitando a série da IOBS, os engenheiros da IOBS falaram para o Jorge, Jorge, Minintes, Bolsa Brasileira, é o nosso paraíso. porque lá nós temos duas coisas. Primeiro, nós temos um mercado de baixíssimo volume financeiro, que a gente consegue movimentar ele para cima e para baixo a hora que a gente quiser. Essa é a primeira característica. Segunda característica boa para eles, a gente trabalha com book e times em trades aberto. O que isso quer dizer? que eles têm como rastrear o posicionamento das corretoras de CPF. Você também consegue fazer isso. É só você ir lá no times em trades, na aba evolução no tempo, e você vai ver as tomadas de posição das corretoras. Aí você vê a Clear, a Modal, essas corretoras de CPF, tacando-lhe o pau na venda agora. Por quê? Porque o mercado rompeu o fundo. Ele fez exatamente o pivô de baixa que eu falei. Então o que acontece com esse pessoal? Eles socam-lhe a mão na venda. Então lá no times em trades e evolução no tempo, o robô enxerga lá a Clear, aumentando os contratos de venda. O que o robozinho faz? Simplesmente ele pega e joga o mercado 300 pontos para cima. Estopou todo mundo. Entenderam, pessoal? Então aí dentro dessa zona, entre essas duas faixas azuis, eu chamo de Trap Zone. É a nossa zona de armadilha. É o liquidificador. O mercado sempre vai fazer tudo ao contrário do que ele está mostrando. Então todo mundo achou que ele ia fazer um pivô de baixa para continuar a queda. O que ele vai fazer? Ele vai subir. E assim ele fica. O tempo que for necessário. ontem a gente montou um grupo no Telegram. A gente montou um grupo no Telegram para esse treinamento que eu estou fazendo. O pessoal da equipe A escutem isso, que muitos de vocês não estão lá nesse grupo. Escutem o que eu vou falar para vocês. Algum aluno lá, eu não lembro quem foi, postou um vídeo ontem lá naquele grupo. Depois eu vou compartilhar com vocês da equipe A esse vídeo. Esse vídeo é de uma sala de call eu não sei se era uma empresa de research ou uma corretora, eu não prestei atenção nisso. Mas era um analista operando o mini índice no dia de ontem. Gente do céu! Eu não consegui vender. Eu não consegui vender. Sabe essas burradinhas aqui, como eu falei para vocês, o cara vendendo esse pivôzinho de baixo aqui e ele vai voltar e vai estopar. O cara ficou o tempo todo fazendo isso. E vocês lembram que ontem o mercado ficou dentro da trapzone que até acho que umas onze e pouco da manhã? Estão lembrados? Às onze e pouco da manhã o cara estava mil reais negativo numa sala de call. um analista profissional. Gente do céu, pelo amor de Deus. A hora que eu vi, eu fiquei com vontade de me suicidar. Enforcado num pé de couve lá no quintal que eu vi aquilo. Meu Deus do céu! Se um analista profissional não sabe isso aqui, pelo amor de Deus. Então cuidado aonde vocês estão indo, quem vocês estão escutando, o que vocês estão buscando no mercado, pessoal. Depois eu vou compartilhar com vocês da equipe A aí o vídeo. Vocês vão ficar chocados com as operações que o cara fez. Chocados. aí dentro, pessoal, o mercado vai fazer tudo ao contrário. Correto? Nós encaramos essa região como se fosse a faixa de areia da praia. Onde o mar sobe, o mar desce, o mar sobe, o mar desce, o tempo todo mudando de direção. Notaram que o mar não para, ele está o tempo todo, a maré está o tempo todo trabalhando, é exatamente o que o índice faz. O índice, ele fica o tempo todo trabalhando aqui dentro, dentro da sua volatilidade normal. Enquanto ele estiver aí, a gente encara o mercado como? Como o mercado lateral. São 9h15 da manhã. Deu 9h15? Deu. O indicador já fez a parte dele. Ele já delimitou os limites de volatilidade. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora, a gente vai reforçar essas marcações. Porque preste atenção, gente, o indicador ele funciona muito bem. Só que a gente precisa utilizar ele no gráfico de um minuto. Eu gosto de operar no gráfico de rinco. Só que a gente tem que fazer essa análise inicial no gráfico de candles. Porque esse indicador ele não funciona no gráfico de rinco. Por uma única razão. uma das coisas que esse indicador precisa identificar é se houve ou não houve gap na abertura. Vamos relembrar o conceito de gap. O gap é a diferença entre o preço de fechamento de ontem e o preço de abertura de hoje. Essa distância, esse vácuo, esse buraco que ficou no gráfico é o que a gente chama de gap de abertura. Ok? O gap é necessário para análise do indicador. No gráfico de rinco não forma gap. No gráfico de rinco a região do gap ela fica assim com um monte de quadradinho assim. Então a hora que o indicador olha para o gráfico o indicador fala assim ah, não teve gap. Entendeu? Então tanto o Edivaldo que foi quem fez a primeira geração desse indicador como o Júlio que fez as atualizações os dois não conseguiram resolver isso. Por isso a gente sempre olha para a nossa abertura no gráfico de um minuto. E eu vou falar para vocês hoje eu gosto disso. Porque o gráfico de um minuto como eu falei é muito reativo. Então a gente consegue enxergar bem esses primeiros movimentos. Legal. Só que agora eu preciso remarcar essas regiões para que eu possa mudar para o gráfico que eu quiser e essas regiões estejam lá. Então você pode operar o gráfico de cinco minutos de quinze de sessenta de renco não interessa. Você remarcando essas regiões você muda para qualquer gráfico e as linhas estarão lá. Ok? E como é que a gente faz isso? É muito simples. Eu pego minha ferramenta aqui olha de linha de suporte e resistência está vendo? Olha e vou jogar ela no meu gráfico aqui olha está vendo lá? E aí eu vou posicionar ela em cima da linha rosa aqui olha do indicador. a gente já vai conversar sobre a linha rosa. E lá embaixo eu faço a mesma coisa. Então aperto CTRL-C CTRL-V em cima da linha e jogo lá na linha rosa do indicador lá embaixo. Legal? E na linha azul que você já sabe o que é que é o limite de volatilidade nós vamos marcar a mesma coisa. Olha nós vamos pegar uma linha dessa de suporte de resistência e vamos jogar em cima da linha azul. CTRL-C CTRL-V na linha e jogamos em cima da linha azul. Olha que legal! Agora pessoal agora eu posso mudar para o meu gráfico sem problema nenhum. Eu posso vir aqui olha e mudar para o meu gráfico de Renko. Está vendo lá? As linhas ficaram exatamente no mesmo lugar que estavam lá no indicador só que agora no gráfico de Renko. Repara a informação que eu passei para vocês agora há pouco. Como não tem gap aqui confecha com os quadradinhos por isso que o indicador você perde no Renko. Bom legal? Ficou claro isso? Fabrício o que são essas linhas? bom você já sabe que a linha azul é o limite de volatilidade limite de volatilidade a linha azul aqui na parte de baixo é a mesma coisa limite de volatilidade então você já sabe que até essas regiões o índice vai subir vai descer vai te enganar vai fazer a volta e vai arrebentar com o rabo do analista lá que estava operando no vídeo dele que mandaram para mim é assim mesmo que vai acontecer e pode ser qualquer analista pode ser o cara pica das galáxias ele vai entrar aí dentro ele pode até ganhar uma coisa ou outra na sorte mas no longo prazo ele mais vai perder do que vai ganhar por isso nós chamamos essa região pessoal de trap zone que é a zona da armadilha aqui dentro olha é onde eu não quero operar deixa um analista profissional lá que opere eu não eu não entrego o meu dinheiro para os outros então aqui dentro eu não vou operar legal joia Fabrício o que que é a tal da linha rosa a linha rosa pessoal ela está além do limite de volatilidade então quando eu falei para vocês olha pessoal esse cara aqui olha esse cara é a primeira barra primeiro quinhentos de sessenta minutos ele tem extrema dificuldade para superar esse tamanho lembra que eu falei isso só que repare a palavra que eu usei dificuldade eu não falei que ele não espera eu falei que ele tem dificuldade então quando esse cara ele atinge aquele tamanho que vocês estão vendo lá ele pode até continuar crescendo para cima ou para baixo só que aí a coisa complica fica difícil para ele continuar se movimentando então vocês imaginem se esse cara resolve subir começa a subir vai renovar máxima e vai fazendo um movimento para cima e de repente ele chega aqui olha no limite de volatilidade então você já sabe que daqui para cima a coisa complica só que ele resolve que ele vai continuar subindo então ele vai trepando pelo barranco se agarrando no cipó e na raiz e se machucando e se arranhando tudo e cansado e não aguenta mais tentar subir e ele chega numa laje de concreto para ele ter que furar para passar sabe o que acontece? o índice bate lá e volta então essa linha rosa nada mais é do que a primeira laje de concreto que a gente encontra em um ponto onde o índice vai estar com dificuldade de deslocamento então como vocês sabem eu sou apaixonado pelo indicador para esse guide que é um indicador do Garuf que dentro dessas configurações ou seja dentro de uma variação de tics de 100 tics o número de níveis é o número de andares você pode pôr 10, 15, 20 ou 30 tanto faz o importante é a variação de tics tem que ser a cada 100 para que esse indicador jogue para a gente nada mais nada menos do que uma linha de suporte e resistência a cada 500 pontos partindo do preço de abertura essas linhas são os suportes e resistências mais fortes que você pode encontrar no índice por isso eu chamo de lajes de concreto eu olho para o índice e enxergo ele se movimentando por andares cada andar separado do outro por uma laje de concreto então se o índice chega em uma região onde eu sei que ele vai ter dificuldade para continuar o seu deslocamento e encontra uma laje de concreto a probabilidade dele bater nessa região e voltar é gigantesca correto pessoal então a linha rosa que nada mais é do que o primeiro price guide posicionado para fora da minha volatilidade média é a minha resistência principal e lá para baixo Fabrício a mesma coisa o primeiro price guide que a gente encontra além do limite de volatilidade é o nosso suporte principal onde é que foi aí agora presta atenção essa região aqui olha é a região favorável para a gente buscar por trade de reversão entendendo embaixo a mesma coisa essa região aqui olha é a região favorável para você buscar por trade de reversão tá aí dentro turma o mercado está lateral ok enquanto o mercado tiver aí mercado lateral como é que você opera mercado lateral mercado lateral você vende aqui em cima e compra aqui embaixo ok como é que você se fode operando mercado lateral fazendo o que o analista fez no vídeo que mandaram no grupo ontem lá operando aqui simples assim e eu falo todos os dias todos os dias eu faço aqui pessoal e todos os dias eu falo para vocês se vocês aprenderem só isso vocês já estão salvos no day trade porque se vocês aprenderem só isso vocês não vão operar aqui e automaticamente vocês já estão salvos entendeu tá com isso pessoal a gente divide o nosso gráfico em patamares três o primeiro patamar é a região dentro da trap zone é a faixa amarela qual é o setup que nós vamos utilizar aqui pessoal um setup só setup do café vocês notaram que nós estamos batendo papo aqui conversando sobre o mercado analisando eu tô tomando meu cafezinho e a gente nem sequer se preocupou em operar ou nem pus a senha na plataforma ainda pessoal vai lá notaram isso não tô nem aí nossa olha o nível de pressa que nós estamos aqui zero aí dentro pessoal dentro dessa faixa amarela nós usamos o setup do café é o único que nunca perde é isso então a gente nunca perde aí dentro porque a gente usa o setup do café e vamos falar mal do Londrina e do Vasco correto pessoal ok e se ficar o dia inteiro aí Fabrício nós não vamos fazer nada não é porque que eu tenho que fazer alguma coisa pra perder meu dinheiro que ó se ele ficar o dia inteiro eu não faço nada mas do jeito que ele tá fraco bundão molenga se movimentando com dificuldade tá um volume baixo se ele chegar nessa região aqui meus amigos que é a nossa faixa azul aqui nós vamos usar o nosso setup de reversão mande mande-me a beleza do Londrina vai ser bem bem aceito o presente adoro Londrina a gente tem que ter os times pra gente invocar cara e pra dar briga no estádio senão que graça que tem o futebol cara ó o Paraná nós perdemos o Paraná cara todo mundo comemorou eu achei uma bosta era um dos que nós gostava de brigar cara acabou foi pros quintos dos infernos aquela merda a gente tem que torcer pro Londrina crescer pro Operário crescer pro Curitiba crescer pro Atlético crescer pra gente ter briga cara aqui senão daqui um dia acabou o futebol no estado então a gente a gente briga mas no fundo no fundo os torcedores do Operário amam o Londrina e vice-versa se não tiver um outro não tem graça pessoal pois é o Paraná acabou né cara o Paraná o Paraná eu acho que não vai acontecer com o Joinville mesma coisa com a portuguesa vai acabar mas vamos voltar lá pessoal faixa azul então é a região onde a gente vai buscar por trade de reversão pra vocês aí que estão fazendo treinamento meu pra fechar todos os meses do ano positivo no Day Trade vocês não estão fazendo treinamento vocês no YouTube aí tem um monte de gente fazendo treinamento tá o que que vai ser o tema da aula de hoje lá que a gente vai trabalhar a gente vai conversar sobre algumas operações você quer fechar todos os meses positivo você quer mesmo ou ou você só tá de onda se você quer mesmo você só vai fazer aquelas operações lá que a gente tá ensinando aqui ó nessa faixa azul tá se aparecer em outro lugar não só aí e é melhor de três é três operações no dia acertou duas para ou perdeu duas para acertou uma errou outra vai pra nega terceira decide você vai fazer só isso eu duvido que feche um mês negativo agora quantos vão conseguir operar só na faixa azul aí que eu quero ver quem que é macho mesmo de verdade tá agora vamos para a terceira região do gráfico para finalizar a nossa análise de abertura a terceira região do gráfico pessoal é onde a gente vai buscar portrades de tendência então nós temos aqui em cima olha acima da resistência principal a região onde nós vamos buscar por compras utilizando um setup de tendência nós temos aqui embaixo opa e nós temos aqui embaixo olha abaixo do suporte principal a região onde nós vamos buscar por setup de tendência para vendas a Fabricio não tem o setup qualquer um interessa aí eu não tenho setup então tá bom vai no meu aqui ó vai naquele operacional do canal de Keltner aqui ó tá e para cima e para baixo você vai no RPV que é setup de tendência pronto fechou aí eu aprendeu ganhar dinheiro da E3 só isso aí foi isso aí que fez eu parar de fazer cagada e chegar num ponto que eu consigo fechar todo mês meu positivo isso aí ó claro a gente faz isso aqui de forma lenta analisando discutindo mas isso aqui você aprende sozinho você não precisa nem olhar para o gráfico até as 9h15 para marcar essas linhas você marca elas entre 9h15 e 9h17 em dois minutos você tá com isso aqui marcado aí você sabe exatamente qual setup ou qual operacional usar em cada região onde você vai usar o do café onde você vai pegar a reversão qualquer outilê e onde você vai esperar os rompimentos para você entrar no RPV correto pessoal ok perguntas pessoal do YouTube lá que nós já terminamos a nossa parte por hoje fechou? então fechou então valeu um abraço para vocês obrigado pela presença e nos vemos mais tarde valeu tchau